E aí vem a parte que eu quero destacar, eu disse que o Evangelho progride em todas as classes. Diz assim o texto aqui, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Aqui é interessante notar, porque muitas vezes nós temos na nossa cabeça a ideia de que todos os religiosos de Jerusalém não valiam nada. Eram todos mentirosos, todos hipócritas, não prestavam, tudo gente ruim, viviam lá no templo, mas era tudo da boca pra fora, era gente da pior espécie. Quando nós olhamos com mais atenção os registros dos evangelhos e de atos dos apóstolos, nós descobrimos que isso não é muito correto pensar assim. Nós vemos fariseus que eram pessoas terríveis, hipócritas, pessoas da pior espécie. Mas nós vemos também homens que eram fariseus que eram sinceros, como Nicodemus, por exemplo. Nicodemus era um fariseu, ele era sincero e ele se converteu. E aqui nós vemos sacerdotes que ouviram o Evangelho e abriram o coração. Um sacerdote, por exemplo, conhecido, que não se deixava levar pela corrupção dos sacerdotes do seu tempo, foi o pai de João Batista, Zacarias. Zacarias era um sacerdote, um homem extremamente piedoso. O anjo falou com ele ali, anunciou a nascença do seu filho. Ele era um homem cego, um homem piedoso no exercício do seu trabalho ali. Mas geralmente as pessoas atacam e criam esse estereótipo de que todo sacerdote, todo fariseu vivia lá no templo, eles eram todos hipócritas para dizer que as pessoas que vão à igreja são todas assim. Então geralmente as pessoas anti-igreja, os inimigos da igreja, os incrédulos que se chamam de evangélicos, mas são inimigos da igreja, os incrédulos que dizem que são crentes, mas são inimigos da igreja, que é um contrasenso isso na Bíblia, os inimigos da igreja sempre são incrédulos, sempre. Os inimigos das igrejas locais, não é a igreja universal, igreja invisível, não. Os inimigos das igrejas locais, das pequenas comunidades espalhadas pelo mundo, os inimigos desses grupos que se reuniam, que adoravam lá, sempre na Bíblia os inimigos deles são incrédulos, sempre. Agora que inventaram aí, sei lá, os anti-igrejos aí, que se dizem crentes e que são contra a igreja. Isso é uma nova modalidade de incrédulos, incrédulos que se dizem crentes e odeiam a igreja e querem que a igreja seja destruída. Essas pessoas, elas geralmente, elas fazem o seguinte, elas dizem, elas dão a entender que todos os sacerdotes, todos os fariseus, eles eram gente hipócrita e a marca deles era ir ao templo. Então, se você vai ao templo, como eles dizem na igreja e tal, então você é um fariseu, você é um sacerdote, você é um hipócrita, eles dizem isso aí. Então, é uma deturpação. Em primeiro lugar, isso é uma grande tolice, porque o ir ao templo na antiga aliança era a prática de todo mundo, não só dos sacerdotes e dos escritores. O publicano que Jesus elogiou, tem lá a parábola do fariseu e do publicano, o publicano que Jesus elogiou também foi ao templo. Ele estava orando no templo também. Jesus atacou o ir ao templo. Jesus atacou o fariseu que se colocava como superior ao publicano e não reconhecia os seus próprios pecados. Isso ele atacou. Não atacou o ir ao templo. O ir ao templo era uma obrigação da antiga aliança. Muito bem. E ir à igreja é uma obrigação da nova aliança. Deus impõe isso aos crentes. Deus impõe isso aos crentes.